Você veio com muito carinho Se alastrou pelo meu coração Uma imensa paixão tomou conta de mim Da semente que você plantou Nasceu esse amor que não tem mais fim Você é meu castelo de sonho A minha encantada estrada colorida O meu sol, minha estrela de ouro Luz que ilumina o céu da minha vida Os seus olhos tão belos e claros Eu sempre comparo dois lindos cristais Você é o ar que respiro Meu bem, te admiro, te amo demais Sua imagem tão encantadora Veio com certeza enfeitar meu jardim Seu perfume é uma delícia Eu comparo ao perfume da flor de jasmin Realmente eu já não suporto Um dia sequer ficar sem te ver Esse amor é um doce castigo Meu bem, não consigo viver sem você Em seus braços me sinto feliz Vivo a cada momento uma nova emoção É uma chama queimando no peito Deixando em brasa o meu coração Os seus beijos e os seus abraços Me fez envolver nessa paixão atroz Até penso a cada segundo Que Deus fez o mundo somente pra nós